Salve amigos DJs, aqui o Joselio mostrando aqui um pouquinho do baú do Raul, do crime ambiental. Olha Lobão, dos anos 80. Aqui a filmadora, relíquia, coisa antiga, peça de museu. Aqui a história da minha cidade, VHS, data show. Aí um dia eu conversando com um amigo, ele disse, aponta um CD do Lobão. Eu disse, tu tem algum? Eu disse, não, só tem essa carreira dele todinha aqui, ó. Tudo MP3 aqui, sempre que o Lobão de rádio, televisão. Vou mostrar aqui pra vocês aqui. Olha aí Lobão, instalei essa semana. 14 anos que tu me deu ele, todo tempo guardado eu liguei ele essa semana. Top, tá instalado aqui no somzinho aqui. Aqui pessoal, isso aqui são algumas coisas que eu guardo dele aqui, ó. Oi Lobão, lembra dessa? Abre aí Arthur. Que é o meu gatão Arthur. Oi DJ. Oi DJ. É o Arthur, completou 8 anos, dia 17. Oi Lobão, lembra dessa? Abre aí Arthur. Esse outro aqui. Esse outro aqui. Esse outro aqui. Esse outro aqui. E... E esse aqui, foi o... Que parou, Araguaína. Aí eu guardo essas coisas. Não gosto de mostrar pra ele não. Quando ele vê, ele quer levar de volta. Aí joga fora. O primeiro CD que ele fez. E prestei pra ele, ele sumiu. Abraço aí pessoal. Só um pouquinho do DJ Lobão. Não vou mostrar a DJ Saud não. Pra não encontrar a revista ali. Vai dar canseira. Mas ele foi capa da DJ Saud. E aí...